Nosso romance Fazer Eu te amo, te amo, te amo Quando vem, me dá Quando vem, me dá Quando vem, te amo, te amo, menina Bora, moleque Tudo bem Vamos, moleque Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quando vem, me dá Quando vem, me dá Quando vem, me dá Não é retom Quer dizer, é retondinha, mas não tem aquela curva Próxima vez eu vou botar uma calça bem apertada Não foi uma boa ideia não, menina Moleque realmente são gay Criançada, fazer uma parada aqui é o seguinte Vamos ver quem grita mais alto Vamos lá Um Eita 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 Beleza O que é que ele troféu é do que? Ele troféu aqui Qual? Coloca o que você quer falar no chat GPT e pede pra ele traduzir em inglês Ah É de futebol Ah É de futebol Seu jogador? É, o outro aqui é de futebol também Ah Agora você quer saber qual que é o outro? O maior O maior é de futebol Ah, entendi Os três são de futebol Os três são de futebol Os três são de futebol E vocês? Qual o nome de vocês? Carol Lara Priscila 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 Meu nome é Rina Hum Quantos anos vocês têm? 21 20 16 Mentira 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 que tu tem 16 Você tá me chamando de velha? Foi mal Calma aí, mané Ela fez o gol, que isso, Igor? Deu mole Vai lá, vai lá, vai lá Caraca Que isso? Que isso? Buxando o cabelo, Igor? Calma, calma, Igor Que isso? Machismo é feminismo Caraca Caraca Olha o cara, é famoso, braço Você já viu ele, né? Olha aqui, olha aqui O maninho é famoso, braço É o Super Xandão Não, não, ele é famoso, viado Ah, não, 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 não Tudo é Super Xandão, cara Caralho, vou mijar de novo Tudo eu tenho nada a ver, mané, com Super Xandão, cara Olá Já começa por aí A panturrilha do pai O Peixandão tem essa panturrilha? Tem essa aqui Começa por aí A perna Tem Ó Não tem Ai, vem, vem Que isso? Ai Socorro Não Pera Caralho 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 Socorro, as crianças estão estudando aqui Caralho Que isso? Caralho Caralho Meu Deus Caralho 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 Estou aguentando aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Me pegaram aqui as crianças Estão tudo em cima da minha... No meu corpo No corpo Estão no corpo do TheShay Ai Nossa Nossa E aí, meu nobre? Meu nobre. Você é fainboy? Você é fainboy? Algum de vocês é fainboy? Algum de vocês é fainboy? Eu quero ver vocês, não quero ver mulher. Eu quero ver vocês, não quero ver mulher. Como é? Eu quero ver você, não quero ver mulher. Eu quero ver você, não quero ver mulher. Oh, aí, ó. É. É. Por quê? Se eu quiser mulher, eu quero. Se eu quiser mulher, eu vou ver minha esposa. Vai, meu nobre. E aí, meu nobre? Ô, Zé, esse cara é famoso. Quem? Pesquisa aí, pesquisa aí no TikTok. Quem? Te perguntou, seu quadro, meu coetro. Ô, viado, você é muito igual um cara famoso, mano, que eu conheço no TikTok. Qual o nome? Sim, ô, viado, eu não lembro o nome dele, mas eu já vi o nome dele. Eu já vi ele, já. Que ele fica assim, ó. Atrás da mãe dele, assim, ó. Ele fica meio assim, ó. Não é? Não é? Não, não sei nem do que tá falando. Ah, não. Passa na emica, então. Então, não sei quem tá falando. Mas você é muito... Pera aí, presta aqui. Eu vou te mostrar. Rapidão, Matheus, rapidão. Quero ver, então. Ai, tá ligado, mano. Alguma cor de Renan? Aqui, ó. Um tal de Renan, quer ver? Ô, Zé, ele é muito parecido com você, mano. Ou Zé, ele é muito parecido com eu. Bota assim. Asa Kira Drolls in Oil. Ah, asa. É com Q ou com K? Asa S... Não. A S A A K I R A Asa Kira Minha esposa. O que é essa mulher aqui? Minha esposa. Meu pau. Já comi, já? Mentira. Eu sei, era pro Instituto. Ô, Gata, é muito parecido. Ô, Gata, não. Não, pera aí. Pera aí. Já vê esse moleque na Feibem. Para. Já vê esse moleque na Feibem. Pera aí, gata. Não tem como não, filho. Nossa, eu posso ser. Como que eu vou achar, mano? Mas é o C. É o C mesmo, não é? Coloca assim. Renanplay. Para ver se aparece. Renanplay e sua mãe. Será que é isso? É ele aqui, ó. É ele mesmo. Não sou eu, não, pô. Eu sou o viado. Eu sabia. Eu sabia. Todo mundo comigo, pô. Você tinha ouvido você em algum lugar. Não, todo mundo me reconhece por esse cara, mas não sou ele, não. Sua bunda? Pera aí que eu vou investigar esse menino. Esse é o C, né? Tem nada a ver comigo aí. Eu tenho barba, ó. Não, mas... E a tatuagem também? A tatuagem eu fiz. Eu já te vi em algum lugar, velho. Nada a ver comigo, cara. Aqui, ó. Ele tá de barba aqui também, ó. Pera aí. É, eu tenho barba aqui. Só que eu queria achar, ó. O outro cara lá. Pra ver se é ele mesmo. Cara de morto é que sou o C. Oração aqui, ó. Agora eu já achei. Vai ser pra lá. Não vou pular, não, mano. Olha, velho. Começou a mãe. Não achei, não. Ô, Zé, como é que sou a mãe? Vai, deixa, velho. Vou dar um salve. Vou dar um salve, vai. Renan Preixa, velho. Ó, Viá, é o C, mano. Eu tenho certeza. Não sou eu, não, mano. É sim, sou. É o C, sim. Eu tenho certeza absoluta, mano. Não sou eu. Nem tenho mãe. Ele fica lá, parece um macaco lá, ó. Não sou eu, não. A mãe dele rezando. Tá aí, mãe. Ele parece que tá aí, mãe. Tô não, pô. Você é do três horas da manhã, o café tá aí, né? Pois é. Quase quatro. Passa o seu Insta. Anota aí. Bota aí. Fábio. Fábio. Ponto. Punitivo. Quê? Punitivo. Que porra é essa? Ixi, não achei não. Fábio. Punitivo. É com U ou com O? Com U. Punitivo. Esqueci aqui. Deixa eu ver. Não, esse tá com o cara de viado. É, ele mesmo. Não. O meu cara tá com o fundo, eu acabei. Eu tava bebendo aqui, ó, um pouquinho. Ele é muito parecido com ele. Ele é muito parecido com ele, né? É assim, ó. É o nome? É isso aí, ó. É isso aí, ó. Primeiro. É o primeiro. Sua bunda, você não tem nada a ver com esse cara. Sou eu, pô. É porque isso aí é IA. Tá vendo que isso aí é... Inteligência artificial, como se fosse GTA. Então, mas sou eu. Só... E a tatuagem? Não tá a mesma coisa? Olha a tatuagem aqui, ó. Ó. Tatuagem completa. Vê aí. Eu vou até tirar. Eu vou até tirar o print. Tira o print aí, mano. Pra depois eu não... Já é. Segue aí, segue aí, segue aí. Maneirão, mano. Maneirão, mano.